E a gente começa falando da dança catarinense de Florianópolis lá pra Roma. É isso mesmo, são os bailarinos da Dois Pontos Companhia de Dança que vão se apresentar, vão representar o Brasil lá na Itália, gente, numa apresentação na semana que vem. É um salto importante pro grupo e a repórter Graziu Biali foi conferir os preparativos no quadro Dance Mais. Inovar e educar através da arte. É isso que os bailarinos da Dois Pontos Companhia de Dança, que tem menos de dois anos, buscam quando estão no pau. A questão da inovação, a gente acha que inovação é a criatividade comercializada. Alguma coisa que a gente possa passar conhecimento, compartilhar conhecimento. Então, quando a gente optou por esse tema, que é Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, a gente pensou em algo que remetesse muito forte à cultura popular brasileira. Então, até o título do nosso espetáculo, que é 17 e 17, já traz um pouco de história. Porque foi no ano de 1717 que a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi achada no Rio Paraíba do Sul. Eles fazem do corpo o texto e com movimentos despertam o sentimento de quem assiste ao espetáculo. Uma forma de contar a história da Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Mesmo quem não é religioso e está no Brasil, faz parte da história. Então, a gente usa do poder que a arte tem, o poder que é essa arte de presença, que é a dança, o teatro, pode dizer muita coisa. Já dizia que uma imagem vale mais do que mil palavras. Então, um gesto vale mais do que 10 mil palavras. Em 2017, a imagem de Nossa Senhora Aparecida completará 300 anos de aparição. E através da dança e da interpretação, estes bailarinos querem levar a história deste ícone da cultura popular brasileira para o mundo. O espetáculo estreou em 12 de outubro do ano passado na Catedral Metropolitana de Florianópolis. E no dia em que completará um ano, a apresentação será ainda mais especial. A repercussão da estreia fez com que a gente conseguisse ser visto e ouvido no Vaticano. Então, nós recebemos uma chancela do Pontifício Conselho de Cultura do Vaticano, que reconhece o valor cultural e artístico do nosso trabalho. E junto com essa chancela, veio o convite para dançarmos em Roma. Além de educar e inovar, o espetáculo também tem como foco a inclusão social. Interpreta a história com os passos da dança e fala pela língua de sinais. Na simplicidade, com muito sentimento e musicalidade, o espetáculo se divide em quatro atos para emergir a plateia nesse mundo de história, religiosidade e cultura popular. O primeiro é a anunciação, que a gente conta a história de quando foi encontrada a imagem. Muito da história do que é o brasileiro, de todo esse sincretismo, toda essa mistura de povo, veio por conta de Nossa Senhora. E a gente achou importante colocar isso também, que está no segundo ato, da peregrinação. O terceiro ato é a pedidos e agradecimentos. Na própria catedral, eles colocam os pedidos no teto e é uma coisa super bonita, porque você vê a fé de um povo e o quarto ato, destruição e curação. Porque em 1978, a estátua foi destruída por um louco, um esquizofrênico, que entrou na igreja, na basílica e destruiu a estátua e foi um impacto. Depois, a junção dos capos, foi um artista do MASP, que juntou caquinho por caquinho e colou eles, reconstituindo a imagem original. Então, é bem bacana, assim.